Olha isso, xoxota do Índia. Pau do Índio. Tem uma lenda aí. Praia de nudismo na Paraíba, teria coragem? Realmente, como é que é uma praia de nudismo? Aqui em Angola não tem praia de nudismo já. Então corta a curiosidade. É pra vocês entenderem quão de curiosidade tem isso. Será que ir na praia de nudismo é permitido filmar? Vamos ver esse vídeo, essa aqui é Paraíba, é Brasil, né? Se inscreva no canal, tem as notificações. Todos os inscritos do vídeo que a gente tava aqui da Olga do Brasil tá aqui na descrição, caso vocês quiserem lá, falou? Bora lá ver o vídeo. Cara, eu não sou tarado, eu não sou tarado. É só curiosidade mesmo, entendeu? Eu não sou tarado. Vou deixar aqui bem claro. Eu não sou tarado, é só curiosidade. Onde tem muita praia de nudismo, acho que é a Europa. Deve ser, né? Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou a Rosinha, que estuda português. E pela vista atrás, Vocês já entenderam com toda certeza do mundo que estamos no Nordeste? Minha cabeça é bastante bumbum, porque o passeio hoje começou às 7 horas, eu acordei às 6. Mas isso não importa. Importa que a gente está aqui, nesse lugar maravilhoso. E eu tenho muitos planos hoje. E esse vídeo promete muito, porque a guia falou que hoje a gente vai ver... Cara, ela está usando um búzio, um colar de búzio. Eu tenho também um colar de búzio. Usei durante muito tempo, na verdade, esse meu colar. Durante, tipo, 5 anos. Se eu me lembro bem. Porque está aqui o meu. Legal, né? Vou voltar a usar. Ainda dá para usar. Vou voltar a usar. Muito legal. Gostei da Olga. Gostei. Também está no clima de praia, né? Então não tem como. Temos uma estação ferroviária aqui. Uma estação de metrô. Metrô não. De comboio, na verdade. Estação Negrão. Que é a primeira parada que a gente tem. Está na proé de Coqueirinho. E para mim ainda é um mistério como funciona tudo no Brasil. Porque vocês fazem tudo com passeios. Reciclagem, meio ambiente. Você vai para a cidade, você procura passeio. Para o estado, você procura passeio. Só para vocês entenderem. Antes de vijar pelo Brasil, não conhecia esse conceito. Para mim até demorou. Porque é tipo uma excursão de escola. Você tem guia, que até leva, até explicou o que fazer. É muito como se fosse na escola. Para mim é assim. E eu acho que o dia está maravilhoso. E para a de Coqueirinho, considerada uma das praias mais lindas do Brasil, é realmente linda. Literalmente. Mundo animal. O mundo animal voltou. Ai, que lindo. Estamos muito no tempo de praia. Mas eu quero ir na praia. Eu acho que estou na hora de vitamina C, né? Abacaxi, uva, maropajá, cajá. Tem cajá? Não. O que é cajá? Você vai fazer umbucajá? Peraí, umbucajá e cajá é a mesma coisa? Não. Aí complica, hein? Está difícil. Umbucajá é um pouco mais azedinho. Cajá é mais doce? Sim. Umbucajá é mais doce. Não sei se dá pra beber e trabalhar juntos. Acho que dá, né? Qual o problema? 12 segundos depois. Uff, tamo banho. Perfeitinho. Nossa senhora, como a água pode ser tão morna? Sou nordeste, né? Sou nordeste mesmo. Por enquanto eu estava tomando banho, chegou o quê? A pirinha de cajá. Não confunde com umbucajá. Está bem fresco. Dá pra sentir. Beba logo. Por isso que eu não estou insistindo fazer rede. Eu fico... Beba algo, garoto. Não fala. Bebi só, mulher. Não vai acreditar, mas tudo isso é frutas diferentes. O garçom pra mim explicou. Bora provar. Olha aqui dentro. Essas frutinhas pequenas, talvez, é... Cajá, né? Vou falar a verdade. Você é gostoso ou não? Gostoso? Nossa, que sabor diferente. É gostoso. Talvez esse tipo de fruta não é fruta boa pra comer. O sabor é mais aromático do que doce ou, tipo, gostoso. Eu peguei um pouquinho pedaço de carne de fruta e foi um pouco... Eu não sei explicar. É mosca. Brasil! Fruta não tem pura... Muita graça. Nossa, mostrar o aroma, a aroma da fruta. Nesse parte de Brasil a gente fala... Se você tem alguma expressão especial aqui em Paraíba, me ensina nos comentários. E fala nos comentários quais praias são melhores, na verdade, do Nordeste. Se não é esse coqueirinho, qual seria outro? Cajá serve pra que você espare rapidamente. Ah, esqueci de falar, deixa o like também. Gente, você sabe, os blogueiros gostam falar, deixa o like pra esse vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho. Porque isso é importante realmente. Quando você deixa o like ou escreve nos comentários, tipo, faz algumas atividades com vídeo. Isso ajuda pra caramba, para os algoritmos do YouTube entender que esse vídeo foi legal. Galera gostou. E vai botar esse vídeo nas recomendações para outros seguidores ver. Então, você ajuda bastante para mais seguidores do canal Olga do Brasil ver esse vídeo. Ajuda pra mim, ajuda pra nossa família. Saúde e benefícios, né? Porque tá cheio de vitamina. Amei essa praia. Essas falésias, essa lista. E não é cheio. Não tem muita gente. É bem perto pra jogar o pessoal e não tá cheio. Gente, o pessoal não estava mentindo, não. Essa praia foi uma das mais lindas que eu já vi no Brasil. Essa vibe de areias brancas, coqueiros na praia e falésias no fundo é muito paradisíaca, né? O tempo estava meio sol, meio nublado, então a cor da água não estava muito transparente. Mas pode acreditar que valeu muito a pena e eu amei nadar num mar tranquilo e com águas quentes. Água quentinha não tem preço, né? O Nordeste lindo tá sempre de parabéns, sem dúvida. Caramba da minha vida! Caramba da minha vida, literalmente! Gente, acabou de acontecer uma coisa muito estranha, Nossa Senhora. Chegou um paraibano, fotógrafo, tirando fotos das pessoas na praia. E ele chegou pra mim falando, não precisa dinheiro, não precisa nada, quero tirar suas fotos. E eu falei sim. E depois aconteceu alguma coisa. Vixe Maria! Ele chegou direto depois de Capirinha, então eu falei sim. Agora eu lembro só que ele estava gritando, bota bumbum pra fora, bota, bota! É o que? Cor do céu. Acho que eu perdi o meu ônibus de grupo, porque eles estavam aqui e não estavam aqui mais. Mas as fotos, vocês têm que ver isso. Vou postar no Instagram, na comunidade do YouTube também. Então, me siga no Instagram, vai ter fotos lá. Ixi Maria! Fogo, fogo no fogo. Ainda bem, encontrei outro ônibus, outra guia. Ela não vai me deixar na mão. Vamos procurar a nossa. Essa viagem tá louca, gente. Mas eu tô aproveitando bastante. Acho que dá pra ver, né? Se existe uma influencer que aproveita mesmo, vou te falar yoga. Sabe? Dá pra sentir que ela se diverte mesmo até fora das câmeras. Amizade, como toda a gente... Eu acho que ela primeiro se diverte e depois filma, né? Fica aparecendo isso. Galera aqui, falaram que não. A gente não vai te deixar o russinha. Tudo vai dar certo. Dá pra ver o que é o efeito de uma capirinha, né? Eu não preciso muito, não. E não falo nos comentários que... Ah, como assim? Você é russa? Não pode ser assim? Pode ser assim, sim. Pode ser. Vai dar certo, né? Vai, se Deus quiser. Vai dar certo. Se Deus quiser, espero que eu que... Ele quer hoje. De um ônibus, chegaram na parada de almoço. E agora a gente vai ver como que os nordestinos alimentam os turistas, né? Vamos ver uma olhadinha, vê o que eu vou comer. Tô muito ansiosa. Uma cachê, deve ser uma cachê, né? Onde é que mora? Florianópolis. Você mora em Florianópolis também? Ela apareceu me perguntando, você está fazendo... Nossa, me perguntou. Você está fazendo reportagem? Eu estou espiando, como os nordestinos estão alimentando os turistas. Sim, sim, sim. Nós somos... Cara, eu quero fazer uma piada, mas eu tenho medo no que isso vai dar, entendeu? Vou deixar de onde está. Entendeu? Vou deixar de onde está. Vou deixar de onde está. Mano, a vez algo me faz falar coisa. Mano, do céu. Tô espiando. Deixa só. Vou ficar quieto. O cara não vou me aguentar. Já é para dizer se alguém for espião. Já é para dizer se alguém for uma espião russa. Eu vou me sentir muito otário, porque eu não consigo imaginar ela dando chutes, sabe? Mandando informação em pager. Não consigo... Não consigo gravar aqui. Não. Eu sou o russinho da ilha. Ah, russinho da ilha. Vamos ver o que eles na piscina vai dar para nós para comer. E sabe o que, gente? Por enquanto, está tudo lindo. Aqui que é o nosso prato. Eu peguei piche que se chama meca. Se eu entendi certo. Eu perguntei três vezes. Meca, meca. Isso é rabacal. Rabacal. É algum tipo de baião de dois, né? Aqui da Paraíba. Vamos experimentar rapidinho. Com carne de sol, feijão, arroz. Já tudo junto, né? Bom. Bem macio. Igual comida para criança. Desce bem leve. E esse peixe, que se chama meca. Vamos que vamos. Eu amei como a mulher que está trabalhando aqui falou com toda certeza do mundo rapidinho. Ah, é meca, é meca? Você não sabe peixe é meca? Eu não conheço, não. Na cada estado do Brasil estão em suas camidas, né? E todas são diferentes. Talvez vocês querem perguntar para mim. Olha, como assim você, Rússia, tem interesse para ir nudista? Os russos não são fechados, tímidos e blá, 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 outros estereótipos? Não, galera, não. O nudismo é super popular na Rússia, super comum, super normal, igual... Acho que na Europa toda, né? Porque tem várias praias... É aquilo que eu disse, na Europa toda. Na Rússia que não são nudistas, mas você pode ir para tomar banho de sol, topless, tipo tranquilo. Não tem problema. Tem mulher de toda a idade, só com calcinha e sem partes de cima. Não sei, na nossa cultura é normal. Até porque eu amo de saudade. Então, agora vou. Agora eu tô ansiosa para ver a praia de nudismo brasileira, blá. Cara, você vai na praia, você vai começar a ver a teta da tua mãe? Não dá certo, rapaz. Ver a teta da tua irmã? Não, não faz isso, rapaz. Teta da mulher do teu irmão? Da mulher do teu amigo? Não, não faz isso, rapaz. Não fica legal, não. Eu acho que nudismo você precisa ter uma cabeça muito, muito aberta, entendeu? Precisa ter uma cabeça muito, muito... E até esquecer muito o oco, é mesmo. Falando em timidez e surpresas. Já pensou como seria fantástico encontrar alguém na rua da sua cidade? Alguém usando camiseta, caramba da minha vida. Ou pode ser moletom com logo ao lado do Brasil? Isso já aconteceu, olha esse comentário. Nossa, gente, que bacana isso. Absolutamente na hora você já entende que essa pessoa é da família e também assiste canal. E já várias vezes talvez rachou o bico com minhas aventuras e lacuras pelo Brasil. Então seja essa pessoa que está usando a camiseta da minha loja. Entra no site olgadobrasil.com e dá uma olhadinha nos modelos e estampas incríveis para a nossa comunidade. Tem camisetas, moletom, copo térmico muito lindo e que está o maior sucesso. Aliás, aproveita que tem várias novidades e você já pode encomendar uma nova estampa para você. Lançamento exclusivo já está na loja. As estampas da matrioshka chegaram. Uma matrioshka russa ou brasileira vai ser muito difícil de escolher gente. Eles são lindíssimas. É a brasileira segurando a colchinha. Melhor parte. Tem camiseta masculina, feminino e tem até modelo regata que vocês pediram tanto. Qual modelo você gostou mais você vai pedir hoje? E não esqueça de tirar suas fotos lindas e marcar a loja quando chegar o seu pedido. Porque é claro que eu estou curiosa, gente. Quero ver vocês. Vou ficar na espera e vamos voltar por praia. Caramba, ela sabe fazer marketing. Ei gente, o que tem de bom aqui? Isso aqui tem variedade de cachaça e licor. Aqui tem o licor fogo no rabo. 21 reais. Licor fogo no rabo, jura? Ana me surpreende mais. É tão bom que as moscas estão todas zonas, meu. É tão bom que as moscas estão todas zonas, meu. Você é nordestino mesmo, né? Nordestino, nasci de criado. Norte de criado. Dá pra ver, né? Ele sabe as coisas. Eu estou com medo. É bom pra inflamação, infecção, má digestão e pra gripe. Eu estou infectada pra caramba. Ixi, afrodesíaco, fogo não rapar a colher aqui, então é fogo no cabo. Isso com um ano, o menino vem andando. Já vem falando, pai, manda o pix. Socorro, tá? Puta, eu vou enchendo o copo, vira? Vou provar agora. O ponto do Brasil é o próprio brasileiro. Gucci, Gucci. Um, dois, três. Vai. A bitiguela, lava ela. Ixi, Maria. Cheira calcinha, licor de maracujá. Excelente. Você toma aqui, nem sente. Cheira calcinha. Licor de maracujá. Ele não mexeu, não. Qual que é seu nome? Criança criativo, velho. Jackson. Jackson sabe o que ele está falando. Ele sabe o que ele está falando. Só tem aqui. Não tem em outro lugar. Se encontrar é genérico. Pode denunciar. Gente, olha isso. Xoxota do índia. Ah, não. Cara, tem uma mulher pelada. Tem uma índia pelada. Não, não, não. Não, não. Tem que cheirar. Depois põe na boca. Seu Jota da índia. Beijo gramado. Depois entra em campo. Pau do índio. Tem uma lenda. Mano, eu quero ter uma deiga desse jeito. Para empresonar a gente. Precisa que vinha em casa. O que que eu ponho ele na boca nunca mais tira. Lá ele. Mil vezes. Que demais. Toma. Depois de cheirar a calcinha, o cipó levanta. Ai, demais. O que? Depois de tirar a calcinha, o cipó levanta. Não, é fraquinha, gente. Fraquinha? É, o cipó. Quantos graus tem? 24% só. Ixi, Maria. Esse aqui o cipó levanta. De 4% é só. Alguém mais, por favor. Não quero ficar sozinha nesse, não. Tem um tomate de pé. O cipó levanta. A mulher jogou. Ei, se o subinho baixar, eu tenho um corrente. O corrente. Metade das palavras que ele fala é bem difícil para mim, mas a vibe eu estou entendendo sim. Que vale a intenção. A língua foi agora. Olha, gente. Estou ajudando a movimentar o empreendimento nordestino. Vamos experimentar o último. Ixi, Maria. Eles querem... Cara, a alga só assim ela já é bem energética. Imagina quando ela está sobre efeito de álcool. Vamos deixar todos os três e bebidas para comprar mais, né? Mas, no mesmo tempo, para ficar mais divertido. Esse último foi mais leve, mais gostoso. Docinho, docinho. Bonzinho. Graças a Deus, degustação acabou. Por favor, vamos para a praia. 2 segundos depois. Chegamos na praia de Tambaba. Que lindíssimo. Olha lá, tem um caqueiro. Que diferente. E esses tipos de pedra na praia que está organizando as piscinas naturais. Eu achei muito cheque interessante. Mas não tão interessante quanto praia de nudismo, né? Não dá para gravar, não dá para tirar foto. Mas eu vou levar vocês ao final. Quem é espião russa aqui? Ele é só o... Cara, mas um aster egg, jura? Você estava querendo fazer um vídeo inteiro só disso. Mostrar os aster egg. Eu. Mas é tudo brincadeira. Tô brincando. O primeiro que tem que falar é que tem fila para tirar foto na placa de entrada de praia de nudismo. Olha isso. Você acha que eles vão para a praia de nudismo? Não. Eles só querem tirar foto que eles estavam aqui. Tambaba Naturista Beach. Praia Naturista de Tambaba. Gente, vocês vão entrar? Não. Vocês estão só ofendidos que vocês vão? Foram lá? É. Fala a verdade. Fala a verdade. Olha, olha o que a galera faz. Ah, por que vocês não vão entrar? Porque não quero. Simplesmente assim. Não quero. Aham, aham. Tá, entendi. É claro. Quando vai mostrar foto para seus amigos, eles vão pensar que você foi. É. Essa é a intenção. Essa é a intenção. Essa é a intenção. É. Que nós tivemos lá. Mas vamos entrar lá. Trulhei. Imagina o jeito que tá aí dentro. Gente, nossa senhora. Alguém tem que ir, eu vou. Uhul. Aqui na entrada tem essa placa. Que é filmar, gravar pessoas. É tudo. Sem... Sem a contenção, é um permissão. É crime. Praticar atos diferentes. Portar os... Espera, praticar atos sexuais, obsceno, jura. Numa praia de nudismo é proibido fazer essa coisa legal. É compreensível. Usar droga, isso eu não tenho. É atentado ao pudor, né? Usar qualquer tipo de vestimento. Eu acho que é o único crime que... O único crime que tá liberado é atentado ao pudor. Tá. No praia de nudismo é crime. E eu vou levar vocês agora lá. Espera aí. Eu preciso tirar toda a minha roupa. Porque estamos entrando no prédio de nudismo. Primeiro prédio de nudismo no Brasil. Olha que atração. Bora. Eu não consigo ficar na praia de nudismo. Não, não conseguiram ficar na praia. Nenhum angolano conseguiria ficar na praia. Talvez as mulheres... Homem angolano ficar na praia de nudismo. Esquece isso. Tá atrapassado, meu. Tem uma mulher pelada. Ah, não. Esquece isso. Isso tá atrapassado, meu. Praia de nudismo é o mesmo ali. Aqui tem na África. O sul tem uma praia de nudismo. Acho que abriu em 2018. Se eu me lembro bem. Uma praia de nudismo. Só vai turista lá. Só vai turista. Os nativos não querem. Não querem saber disso, entendeu? Mas não quer praia de nudismo também. Você pode ir na qualquer praia normal. Na Rússia, na Ucrânia, na Bulgária, na Espanha, na Grécia, na Itália. E você vai ver bastante gente, mulheres, topless. Só com calcinhas e sem parte de cima de biquíni, quem está tomando sol. Porque, acredite em mim, é muito mais prazeroso, é muito mais legal tomar banho de sol e tomar banho de mar. Sem muita roupa que está até fechando, guardando, locando seus movimentos, prezando seus movimentos. Agora, por enquanto, não tem ninguém. Rapidinho, vou mostrar. Pra você sentar, ela está assim. Lá tem um baraco. Acredito que ela tem galera. Lá, longe, longe. Tem galera pelada. Mas não dá pra ver nada, absolutamente. Então, por enquanto, está vazio. Estou aproveitando pra mostrar pra vocês como que é a praia de nudismo. Ela é assim. É só isso. Na verdade, parece uma praia qualquer. Só que lindo, porque essas falências fazem toda a diferença, né? Olha aqui, gente. Quando eu acabar aproveitar da praia de nudismo... Sabe por que que essa praia de nudismo... Eu vou falar isso no final. Bom, você pega todas as suas coisas e vai pra saída. Aqui na saída tem um provador de roupas, sei lá. E aqui, você bota todas as suas roupas de volta. Mas a praia inteira, você tem que cruzar pelo lado, voltando, levando tudo nas mãos. Ai, minha mochila está pesada, porque eu estou levando câmera, drone, todas as coisas. E assim, depois de botar a roupa aqui, você simplesmente tranquilamente sai desse lugar naturalístico. Eu quero dizer que eu estava lá uns 20 minutos e, em total, passou uns 6, 8 pessoas. E eu admiro a coragem de todos que fizeram isso. Somos família pelada! Tamo junto! E a praia está cheia de regras. Não pode entrar um homem sozinho. Por exemplo, ou dois homens... Enfim, um homem sempre tem que ter mulher. Mulher pode entrar sozinha, né? Meninas, sabemos, né? E a fila da galera que está fingindo que foi na praia de nudismo não acaba. Galera, pesquisa social. Quem vai na praia mesmo? Eu vou. Você vai... Olha, você tem o meu respeito. Eu só voltei de lá. Não tem ninguém, na verdade. Mas eu vou. Porque todo mundo está aqui, né? Por isso, na praia, tive só eu... É sacanagem. É sacanagem. Como é que o homem tem que entrar só com a mulher? Isso já é proibido fazer sexo aí dentro. É sacanagem. É sacanagem, rapaz. Você está falando que é sacanagem. Entendeu? Com os homens. Está apoiando o movimento. Não é que eu seja. Está apoiando o movimento. É mais um casal, dois casais de galera. Gente, vai. É bonito. E é pra ela ainda. É oportunidade única. Você pode tirar foto de cima. Pelado mesmo. Não precisa fingir. Olha que galera tímida, é? Não reconheço os brasileiros. Não reconheço, gente. Hoje o brasileiro não tem vergonha. Amanhã tem. Olha, galera diversiada. A melhor parte do prédio nudismo que você sai, tudo seco. Roupa toda seca. O corpo está secando muito rápido no calor nordestino. O principal é que não vai ter marcas de roupa molhada, bunda molhada. No assento de ônibus. Perfeição. Só benefícios, gente. É? Na próxima vez? Vai, pode não falar pra ninguém. Só minha dica. Vai. De qualquer jeito, lá não tem ninguém. E quem tem, vocês viram. As pessoas são timidíssimas. Que passam muito rápido. E todo mundo quer ficar sozinho e bem longe um de outro. A vida é uma. E tem muito pouco prédio de nudismo no Brasil. Eu não entendo por quê. Que lugar lindo. Olha que maravilha. Palmeira na mãozinha. Gente, eu sou eu, Paloma. Minha guia maravilhosa. Paloma, você é guia já há quanto tempo? Pessoal, eu sou guia da UQI. Já há uns 5 anos. 5 anos? 5 anos. Eu sei por aí. Fala pra mim. Você já foi pra praia de nudismo? Nunca. Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Com certeza. Eu fui agora à fila pra tirar foto como entrada da praia. Tenho 30 pessoas. Na praia, tive 4. Nossa. Ninguém entra, por quê? O pessoal tem bastante vergonha, né? Mas a gente sempre indica a tomar uma vitamina C. É. Já pra criar coragem e aí dá tudo certo. Vitamina C? Cê de cerveja, cachaça e caipirinha. Perfeita. Dica de ouro. A guia acabou de falar pra mim que é tomar banho de sol no Brasil. Dopplias. Sem parte de cima de biquíni. É ilegal e você pode levar uma multa. Eu não sei se na todos os estados ou só isso é funcionar aqui no Nordeste. Me fala isso nos comentários. Mas se é inacreditável, se vocês não acham, para mim isso é um paradoxo. Que no Brasil existem biquínias tão pequenos. Tão micro biquínias, né? Que são uma fichinha pequena que não fecha praticamente nada. E tem gente que usa no Brasil. É normal. Mas tomar brunziado topless não dá. E pra genudismo também não são uma coisa comum. A cultura é diferente, né galera? Mas esse vídeo foi tudo, né minha gente? Já deixou o seu like? Já escreveu comentários? Mas se existe uma praia de nudismo, qual é o intuito? Se sentir livre, será? Tá bom, é se sentir livre. Por que que o homem não pode entrar sozinho? Praia de nudismo não está com tudo isso que prega. Praia de nudismo. Já não quer entrar na praia de nudismo, sabe? Eu acho que existem praias de nudismo que só estão mesmo ali para... Como é que se diz? Serem inclusos, na verdade. É isso aí. Escreva no canal, ative o seu like na descrição. Que são de parte de lá vídeos com as pessoas interessadas. O link original do vídeo que a gente reajuta está aqui na descrição. Se vocês quiserem ir lá. Falou? Nos vemos na próxima. Tchau.